Regis tem um segredo constrangedor que fez, aliás, que fará ele ir pra cadeia Dona do Pedaço, porém ele vai revelar esse segredo pra Maria da Paz. E você vai ficar assim um pouco, talvez, decepcionado. Mas eu já te conto o que que é. E a Evelina? A Evelina aí na novela Dona do Pedaço é uma incógnita, né, na verdade? Porque primeiro ela trai a amiga dela e provavelmente nos próximos capítulos ela vai acobertar a Josiane com relação aos seus assassinatos. Eu já te conto essas duas histórias agora, porém, pra começar, como sempre, eu queria que você já desse a sua curtida e que depois você compartilhasse esse vídeo com mais pessoas que gostam de A Dona do Pedaço. Eu sou a Thais Telles e agora vamos começar. Pra quem tá acompanhando A Dona do Pedaço sabe que o Camilo, ele tá empenhado assim em atarzanar a vida de todo mundo ali. Entre a Vivi, o Regis, o Regis vai ter a pior, assim, porque a Vivi já casou com ele, né? Então ali ela vai ter uma vida infernal, realmente, do lado do investigador. Então ele vai ter que mudar um pouco o foco dele e vai focar no Regis. Ele vai cismar que o Regis é o verdadeiro assassino aí da novela. E ele vai ser, na verdade, vai ganhar, essa possibilidade vai ganhar mais força depois que a Ellen prestava praticamente um depoimento aí pro investigador que ela acha que foi o Regis que matou o Jardel, o grande amigo dela. Isso eu já falei aqui pra vocês, quem tá acompanhando a novela sabe e tal. Porém, ela vai acreditar, realmente, que foi o Regis porque ela vai levantar a grande hipótese da novela que realmente aconteceu. O Jardel morreu porque ele descobriu o caso entre o Regis e a Josiane, né? Que foi um tremendo escândalo, especialmente na vida da Maria da Paz. Aí, ela vai soltar essa pro investigador, ele vai ficar cismado. Então ele vai começar a investigar, por essa perspectiva, esse assassinato. Os dois, no caso, que vai ser do Lucas e também do Jardel. Aí ele vai atrás do Regis. O Regis, ele tem um segredo, ele não pode contar o que aconteceu no dia que o Jardel e o namorado dele morreu. Então, ele vai contratar o Antero como seu advogado, vai tentar defender ele e tudo mais. No meio dessa causa, só que o Camilo, ele tá muito focado em prender o Regis porque ele quer se livrar disso e tal, porque tá dando muito dor de cabeça pra ele. Aí, ele vai atrás da Josiane e vai perguntar o que aconteceu nesse dia porque tem esse viés de que o Jardel descobriu o caso deles. Ela fica um pouco tensa, porém, ela descobre ali uma possibilidade de se livrar da cadeia. E aí, como ela vai fazer isso, ela vai jogar o Regis na fogueira e vai falar assim, olha, eu acho que foi ele o grande assassino porque ele não tem o álibi, eu não tava com ele nesse dia, porque o Regis vai falar isso, tá? Então, assim, vai por essa investigação. E aí, ela ainda vai soltar uma dica que, na verdade, vai ser bem maliciosa. Porque, nessa altura da novela, a Maria da Paz já vai ter se separado do Regis e ele vai afundar, ele vai voltar a julgar, vai voltar a perder muito dinheiro e aí nem a família dele vai conseguir ajudá-lo. Então, pra ele conseguir pagar os agiotas, os criminosos, enfim, ele vai ter que vender grande parte dos vinhos que ele tem ali na loja dele. E aí, justamente nesse dia que ele vende grande parte da sua mercadoria, o Camilo vai ter um alguém, um frutado, um policial ali, que vai estar de olho no Regis. Então, eles vão deduzir que o Regis tá fazendo isso porque ele quer fugir do país. E aí, vai ser a grande sacada de Oseane, né? De conseguir fazer com que o Regis seja preso no lugar dela. Porque o Camilo vai estar mal intencionado, então ele vai deduzir que, realmente, ele foi o assassino, o Regis. E aí, o Regis vai ser preso. Então, ele vai sair de príncipe, né? Que foi do começo da novela, para um criminoso, vai pagar por todos os seus pecados e tudo mais. Ele vai sofrer na cadeia, já posso adiantar isso. Ele vai ficar numa cadeia super lotada, não vai ter regalia nenhuma. E a grande maioria das pessoas vão ficar contra ele. E aí, ele não vai querer também que a Gladys, que é a mãe dele, saiba que ele tá preso. Então, ele vai, a primeira pessoa que ele liga vai ser para a Maria da Paz. E aí, ele fala assim, eu preciso muito de você aqui, eu tenho uma coisa muito importante para te contar, que você não sabe e eu preciso da sua ajuda. A Maria da Paz, ela tá ali balançada, né? Porque, assim, do mesmo jeito que ela não gosta do Regis, ou ela tenta odiá-lo, tem algo nela que faz com que ela seja seduzida, assim, por ele. Porque ela tá começando a ceder um pouco esse sentimento estranho que ela tá sentindo por esse cara, que já foi amante da filha dela, uma coisa meio maluca. Mas, assim, esse casal formado pela Juliana Paz e pelo Reinaldo Giannichini, querendo ou não, está ganhando um bom destaque e até torcida. Então, enfim, a Maria da Paz vai chegar na cadeia e vai conversar com o Regis. E aí, ele vai confessar que ele tem um segredo do dia que aconteceu os assassinatos. Ele, até então, naquela época que tava acontecendo toda essa confusão aí na mansão da Maria da Paz, ele trabalhava como instrutor também de tênis. Aí, um dos dias, ele saiu realmente pra jogar tênis e tudo mais, mas ele não tava com esse álibi pra apresentar pro Camilo. Na verdade, ele vai confessar que ele saiu pra fazer uma massagem tailandesa. E o que que é isso? Uma massagem que ele tem que ficar nu pra massagista fazer o seu trabalho e tal. Então, muita gente confunde, né, esses tipos de massagem. E ele vai ficar tão constrangido porque ele fez isso, que ele vai dizer pra Maria da Paz que ele não traiu ela. Porém, ele tava nesse lugar e ele não quis revelar esse simples detalhe, essa simples massagem, pro Camilo. E por causa disso que ele vai ser preso. Então, assim, vai ser uma coisa meio absurda, meio mirabolante aí do vaso do carrasco, porém, é isso que vai acontecer. A Maria da Paz vai ficar meio assim. Ela não sabe se ela vai acreditar, se ela não vai. E aí, no final das contas, o Regis vai implorar a ajuda dela. Que, realmente, ele quer sair dali, ele quer provar que é um cara legal e que ele vai mudar. A Maria da Paz vai dizer que sim, que vai ajudar ele. Porém, assim que ela sai da cadeia, o Camilo vai atrás dela pra verificar algumas histórias e tudo mais. Porque saiu uma... vai sair, na verdade, uma prova de que o assassino, o assassino que é assassino nesse caso, tinha uma bolsa e, supostamente, sumiu um grande valor, né, que vocês sabem que o Jardel perdeu uma grande fortuna pra... pediu uma grande fortuna pra se manter calado e foi graças a isso a morte dele. Aí, essa bolsa vai aparecer. E a Maria da Paz não vai reconhecer essa bolsa, a primeiro momento. Só que a Evelina, que vai estar em cena, vai reconhecer essa bolsa e vai ver que é da Maria da Paz. E o Camilo vai associar, realmente, essa bolsa à morte do Jardel. Então, a senhora já vai pegar ali que foi a grande vilã que matou o mordomo. Então, o que ela vai fazer? Ela tem a possibilidade de contar, realmente, que foi a Josiane. ou de afundar cada vez mais o Regis. E o que ela vai fazer? Afundar o Regis. Então, ela vai falar, não, foi o Regis que matou, eu vi essa bolsa, ele tava com ela. E aí, a situação vai ficar bem complicada. Depois que o Camilo for embora, a Evelina vai abrir o jogo pra filha dela e vai falar assim, olha, essa bolsa eu vi nas coisas da Josiane. Então, por mais que os dois tenham tido um caso, não tenham mais hoje, pode ser que eles estejam ali combinados e tudo mais. Porém, há grandes chances de que a Josiane saiba desse assassinato e que esteja cúmplice ou seja a própria assassina. E aí, isso vai virar, assim, a cabeça da Maria da Paz de um jeito que vai deixar ela completamente maluca. E aí, vai ser engraçado ver a reação dela, porque ela vai querer defender a filha. Então, Burrice de Maria da Paz vai votar em A Dona do Pedaço. E a gente vai ver como que o Regis vai conseguir sair da cadeia depois que ele fala esse constrangedor segredo. E aí, o que você achou dessas histórias? Espero que você tenha gostado. Se inscreva aí também no canal pra ficar sabendo de mais vídeos sobre A Dona do Pedaço ou sobre outros assuntos que a gente tem pra tratar aqui no canal do TV Foco. E é isso, então, a gente se vê numa próxima. Tchau!